Aventura Aventura Minha pequena Eva Eva do nosso amor A última chocada Eva, a lente O que a gente tem que ser doar Sozinho com você E o ano meia Eva da praça Eu lhe faço um estranho Eva, a lente Eu vou imitar A força Pra ninguém E pelo espaço De espaço Afinal Não há nada mais Que o céu azul Pra gente voar Sozinho com você Que a gente foi Que o céu azul Que a gente foi Prevido a maraca E a terra Olha bem meu foco! É o primal do céu, é o primal do céu Sobre o meu desejar O que eu te quero é Eva! Eva, o nosso amor na última jornada Eva, a língua infinita, eu vou voar Sozinho com você E o océano, Eva, a minha prata Meus barcos no chão Eva, a licórnio, eu vou te dar 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 Eu vou te dar